A Palavra de Vida Eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 8, versículos 28 a 34 Naquele tempo, quando Jesus chegou a outra margem do lago, na região dos Gadarenos, vieram ao seu encontro dois homens possuídos pelo demônio, saindo dos túmulos. Eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Eles então gritaram, o que tens a ver conosco, Filho de Deus? Tu vieste aqui para nos atormentar antes do tempo? Ora, a certa distância deles estava pastando uma grande manada de porcos. Os demônios suplicavam-lhe, se nos expulsas, manda-nos para a manada de porcos. Jesus disse, ide, os demônios saíram e foram para os porcos. E logo toda a manada tirou-se monte abaixo para dentro do mar, afogando-se nas águas. Os homens que guardavam os porcos fugiram e indo até a cidade contaram tudo, inclusive o caso dos possuídos pelo demônio. Então a cidade toda saiu ao encontro de Jesus. Quando o viram, pediram-lhe que se retirasse da região deles. Querido irmão, querida irmã, até hoje pode acontecer das pessoas preferirem a presença da maldade ou do demônio por acharem que Jesus dá prejuízo. É, porque eles ficaram assustados, tem a impressão de que alguém deve ter dito assim, se ele ficar aqui vai atrapalhar todos os nossos negócios. Aliás, Deus atrapalha os negócios que não são corretos. Deus atrapalha mesmo. Atrapalha para salvar. Que bom se nós nos deixarmos atrapalhar por Deus. Nos deixarmos tocar pela sua graça, que nos restaura, que nos transforma, que nos faz ser diferentes e diferentes para melhor. Este é o convite que a palavra de Deus nos faz nos dias de hoje. É um grande desafio deixarmos atrapalhar por Deus para não ficar acostumados cultivando ou gostando da maldade. É palavra de vida eterna. Amém. 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 Obrigado.